Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, ladrões roubam bicicleta de idosa em Ribeirão Preto, adolescente é pego com maconha e cocaína e acaba na fundação casa. Menor é detido após furtar e abandonar moto no Parque Moema. A polícia faz reconstituição do caso do desempregado que foi morto após reagir à abordagem policial em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Uma idosa de 62 anos teve a bicicleta roubada por dois assaltantes quando passeava próximo ao bairro Jardim Califórnia em Ribeirão Preto. Segundo o registro da ocorrência, a vítima passava pelo local quando, perto ao acesso da avenida Adelmo Perdiza, da próxima rodovia, foi fechada por um carro e o motorista desceu anunciando o assalto. A vítima ainda contou à polícia que um segundo ladrão estava no banco do passageiro, apontando um revólver em sua direção todo o tempo. Além da bicicleta, a vítima foi obrigada a entregar os óculos que usava na ocasião e a quantia de R$ 20. Um dos homens fugiu na bicicleta e o outro foi atrás dirigindo o carro. Ninguém foi preso. O valor da bicicleta não foi divulgado. Mais um adolescente foi apreendido pela polícia militar por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava com maconha e cocaína no bairro Ângela Rosa. Os cabos Bonini e Kleber da Ronda Ostensiva, com apoio de motocicletas, surpreenderam o menor infrator quando ele se afastou de um veículo. Após a abordagem, os militares encontraram uma porção de maconha, três papelotes de cocaína e R$ 50. O adolescente confessou o crime e levou os PMs que, com o auxílio do cão farejador, encontraram um pequeno tijolo de maconha. Na casa do adolescente, dentro de uma blusa, foi localizado mais R$ 225. Levado ao plantão policial, o menor foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia. Apesar da ação rápida de um funileiro de 45 anos, um adolescente de 17 anos acabou numa boa. Ele tentou futar uma Ronda Titã na tarde de ontem no Parque Moema, mas teve seus planos frustrados. O funileiro viu quando o ladrão saiu empurrando a moto e correu atrás. Depois de um quarteirão, o menor abandonou a motocicleta e fugiu a pé. Com o auxílio de uma testemunha que passava no local, a vítima conseguiu deter o infrator até a chegada da polícia militar. Sabendo que o ladrão iria ficar impune, o funileiro não quis registrar a ocorrência e terá que arcar com os danos em seu veículo. A seguir, a polícia faz reconstituição do caso do desempregado que foi morto após reagir à abordagem policial em Batatais. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! A polícia civil realizou na manhã de hoje a reconstituição do caso do desempregado que morreu após reagir a uma abordagem policial na noite do dia 27 de janeiro no centro de Batatais. Na ocasião, os policiais foram acionados por uma testemunha até uma loja na rua Coronel Joaquim Rosa, onde o indivíduo estaria tentando furtar o estabelecimento comercial. Ao chegar no local, o homem havia evadido-se e, em patrulhamento, foi localizado nas mediações da rua Major José de Andrade, em uma bicicleta. Foi dada a voz de parada e, quando os policiais tentaram abordá-lo, o homem partiu para cima de um dos policiais, tentando atingi-lo com um golpe de facão. O PM, então, atirou duas vezes. Ao ver o colega em perigo, outros dois parceiros que estavam na ocorrência também atiraram. Manuel Augusto da Silva Bessa, de 29 anos, foi alvejado com sete tiros e morreu no local. Manuel Augusto da Silva Bessa já tinha passagens policiais por tentativa de homicídio, roubos e violência doméstica. Ninguém acertou as dezenas daqui na concurso 4.768 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 4 milhões de reais. Os números sorteados foram A lotomania concurso 1.898 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 7.700.000 reais. As dezenas sorteadas foram 00, 01, 16, 23, 26, 27, 31, 34, 39, 40, 49, 55, 64, 71, 72, 73, 76, 78, 87 e 90. A time mania concurso 1.227 foi outra que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 6 milhões e 300 mil reais. As dezenas sorteadas foram 09, 19, 20, 41, 58, 67 e 77. Time do coração é o operário. A dupla Sena concurso 1.835 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 4 milhões e 700 mil reais. Confira as dezenas sorteadas no primeiro sorteio. 06, 07, 13, 24, 27 e 45. No segundo sorteio os números foram 02, 12, 18, 19, 32 e 50. Dia de sorte concurso 46 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão de reais. As dezenas sorteadas foram 01, 04, 05, 08, 10, 16 e 30. O mês da sorte é agosto? O Fique Sabendo termina aqui. Fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Amanhã volto com outras informações. Agora um pouquinho mais cedo, a partir das 11 horas. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.